Coerência dos gastos destinados ao pagamento de profissionais que atuarão no projeto. Então, diferente da Lei Rouanet, por exemplo, que eu posso virar na Lei Rouanet e falar eu quero pagar 30 mil para o meu diretor de fotografia porque ele é muito foda, não sei o que. E eu quero ele no meu projeto. Não, no edital, eles querem que a gente pague valores de mercado. Que sejam justos, nem muito pequenos. Eu já fui penalizado por colocar valores muito pequenos para os meus músicos ensaiarem, por exemplo, nem muito grandes. Então, como a gente descobre isso? Tem um jeito muito simples. Chama-se Tabela FGV dos Profissionais de Cultura. Vou passar o link para vocês aqui. Essa tabela, ela é antiquíssima. Porém, não existe outro estudo tão completo. Então, até hoje a gente usa ela. Vou colar aqui. Sarau de Todos os Santos, pediu para eu resumir. Eu estou falando agora sobre editais. Depois essa aula vai ficar gravada. Sobre como elaborar projetos para editais. Eu já falei um pouco sobre como manter a coerência entre planilha orçamentária, etapas de trabalho, ficha técnica, justificativa. E agora eu estou falando só sobre a planilha orçamentária. Então, eu vou colar para vocês aqui, gente. Tabela FGV, tá? Na Lei de Rone, Lei de Incentivo, você não precisa usar isso. Mas, nos editais, como tem esse critério de aprovação para você pontuar, pagar bem os funcionários, nem mais nem menos, use esses dois links que eu mandei aí. Viram aí os links que eu mandei? Os links são de itens para serviços e mão de obra. São duas coisas diferentes. Então, para os profissionais que vão trabalhar e para os serviços que vão ser prestados. Só que, olha que interessante. É referência junho de 2012, São Paulo e Rio. Brasília e Porto Alegre, abril de 2012. Então, o que é que eu falo? O que é que eu faço? Eu ajusto. Eu uso uma calculadora do índice IPCA, que eu também vou colar para vocês no chat. Então, pessoal, essa aula aqui é para vocês terem papel e caneta e caderno e anotando, tá? Olha esse link que eu estou passando agora. A Arte em Cursos está passando agora. A calculadora do cidadão. O que ela faz? Eu pego lá na tabela da FGV e boto que em 2012, 1º de abril, na data inicial. Deixa eu até compartilhar a minha tela aqui com vocês. Espera aí. Para vocês verem. Eu acho que fica mais fácil. Vou ficar pequenininho aqui. Vou trazer aqui, ó. Calculadora do cidadão, tá vendo? Data inicial, 4 de 2012. Data final, agora, 15 de 2020. Valor a ser corrigido. Aí eu venho aqui na tabela FGV, que está na minha tela aí, né? Deixa eu diminuir um pouquinho mais meu rosto aqui para vocês entenderem. Aí eu vou na tabela FGV. Eu estou precisando de um diretor musical. E o diretor musical em Brasília, aqui tem Brasília, Porto Alegre, Recife, Belém, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele ganhava 809 por semana. Ou seja, essa é uma média de pagamento justo para um diretor musical de um CD. Aí eu boto aqui, 809 por semana. Corrigir o valor. Tá, o índice não está disponível para abril 2020. Eu vou colocar para março 2020. Vamos lá. Corrigir o valor. Opa, olha o valor corrigido aqui. Então, 1.396 é o valor a ser pago para o meu diretor musical por semana. Então, vamos pensar isso aí em 4 semanas, né? por mês, se eu quiser pagar ele por mês. É 4 mil, 5 mil e duzentos e quarenta e pouco. 5 mil e duzentos e quarenta e pouco. Aí, eu venho aqui. Peraí, peraí, peraí. Quero achar a parte de orçamento aqui para vocês. Pronto, aqui, ó. na hora que eu for... Esse textinho aqui que eu quero mostrar para vocês. Na hora que eu for descrever o meu item, ele pede uma justificativa. Então, eu pego a justificativa, tabela FGV com IPCA atualizado. Código, 153 mão de obra. No caso do nosso código aqui, a gente tem o diretor musical, código, 158 mão de obra. direção musical na categoria audiovisual, no caso. O que eu quero mostrar para vocês? O que eu quero mostrar para vocês? O que eu quero mostrar para vocês? O que eu quero mostrar para vocês?